Tá uma verdadeira delícia! Nossa, vózinha! Tá mesmo, né, vózinha? A vó sempre fala isso, né, vó? Sempre tá uma verdadeira delícia! Verdade, vózinha! Vamos ver se o pessoal tá assistindo a gente aí, tá? Gente, se alguém aceitar que fala a vózinha, fala sempre que tá uma verdadeira delícia, vai ganhar um almoço no cantinho. Pode ser, vó? Pode! A vó, deixa, vózinha! Vai abrir a mão? Bora, vózinha! Vó aberta aí, ó! Uma verdadeira delícia! Como é que tava aí, gente? Como é que tava aí, querido? É 100% top! Vem cá, nega, aqui, ó! O seu diz o famoso tava bom hoje, né, Dilson? É isso? Tudo uma delícia! Tudo uma delícia! Ó, que bom que o senhor gostou, mas não vai ganhar de escopo não, tá? Tá bom, beleza? Vá aqui, nega, filma aqui! Pergunta, vózinha, pergunta! Como é que estava o almoço hoje, pessoal? Uma delícia! É espetacular! É espetacular, olha só! Vai ganhar de escopo! É mentira! Maravilha, né? Uma delícia! Como é que tava o almoço hoje, né, Dilson? 10! 10! 10! Show de bola! Tu, Diogo, como é que tava o almoço hoje? Top! Show de bola! E o senhor gostou hoje? Fala aí! Coisarada! Coisarada? Coisarada é boa ou ruim? Coisarada é boa! Vózinha, pergunta pra aquela moça, como é que o nome? Luana! E daí, Luana, como é que tava o almoço? Uma delícia! Maravilhosa! 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 Brinha de esmó! Show de bola! Tem gente que vocês gostaram, gente! Tá passando caixa agora, tá bom? E como é que tava o almoço hoje? Tava tudo uma verdadeira delícia! Como é que é, Dani? Uma verdadeira delícia! Uma verdadeira delícia! É! Ganhei o almoço em Rio de Janeiro!